E agora, vamos curtir mais rock? Curta agora a banda independente, coelho e limão com a música Quando Tocar na Tua Eletra. Aqui ó, cheio. Edinaldo Cantareira, empresário, caça-talentos e guru espiritual nas horas vagas, pois não? Chama o seu telefone aqui na lista e a gente precisa de alguém pra empresariar a nossa banda. Pô, vocês já acharam o cara certo. Qual que é o nome da banda mesmo? É Cueio Limão. Cueio o quê? Cueio Limão. Que tipo de som vocês tocam? Que tipo de som? Rock, pop, brega, punk. É um rock, pop e brega punk mesmo. Pô, você estofa tudo isso? Deve ser maneiro. Me dê atenção, me olhe quando eu for falar. Aprenda a lição, que não se deve desprezar. Eu sempre fui taxado de ser um bobo por você, mas isso é passado. Foi bom pra você aprender que o jogo mudou. Olha o que o mar se tornou. Até você gosta de mim, agora que minha banda estourou. Sou engraçado, sou divertido. Até sua mãe me acha um bom partido. Você vai se derreter quando minha banda tosar na TV. Mas já dá pra fazer um showzinho já, daquelas... Peraí. Alô? Alô, Edu Cueio Limão? Ô, Sr. Ednaldo, beleza? Pô, tudo bem? Arrumei um show pra vocês, cara. Show? 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 Show, Sr. Ednaldo, quando? Show quando? A chapa tá estourando, show amanhã. Show amanhã, galera. Show amanhã, amanhã. Toca aí, toca aí. Ai meu Deus, ei. Nas capas de revista, nas folhas do jornal, entre as mais pedidas, eu sou o maior alto. Toda que tudo mudou, você acha que eu tenho valor. Suas amigas tão afim do cara que você já esnobou. Sou engraçado, sou divertido. Bota sua mãe me acha um bom partido. Você vai se derreter quando minha banda tosar na TV. Eu sempre fui o mesmo. Eu sempre fui o mesmo. Só que agora você vai querer. Alô? A gente encontrou um empresário que acreditou na banda, um guru espiritual. Nossas músicas eram as primeiras nas rádios de todo o Brasil. Que sa do mundo. Viaja, mulheres, bebidas, hotéis. Já quebrei vários quartos de hotéis. Mimi sempre tá comigo, né, Mimi? Mimi viaja. Mimi adora o avião. Em uma semana em Paris, Hong Kong, Campo Bom, Life on the Road, baby. POP JOA, então! Agora é com você aqui no Just Music, uma cantora que tem uma voz maravilhosa. Sara Ivor, com a música Bem Querida. Eu quis amar você, eu quis ter você, mas foi demais o meu querer. Você me esnobou, fingiu, me magoou. Todo mundo viu, mas você não permitiu. Por que sofrer em vão? Se o motivo é sem razão. Por que fui te querer? Se não posso te ter. Agora é tarde demais. Eu não te quero mais. E você vai perceber Que era eu, seu bem querer. Sou o 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 seu bem querer. Eu quis amar você. Eu quis amar você, eu quis ter você, mas foi demais o meu querer. Você me esnobou, fingiu, me magoou. Todo mundo viu, mas você não permitiu. Por que sofrer em vão? Se o motivo é sem razão. Por que fui te querer? Se não posso te ter. Agora é tarde demais. Eu não te quero mais. E você vai perceber, que era eu, seu bem querer. É, 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 é. É, é, é. Só o seu bem querer. Só o seu bem querer. Sou o seu bem querer 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri